Música Oi 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 pessoal daqui é o Martinez para mais um vídeo Bem pessoal da vez em de hoje vamos ter o tudo ou nada ok para a gente sermos campeões Claro que ainda falta depois mais uma jornada nem mais uma semana mas no episódio de hoje Claramente que iremos acabar com isto tudo hoje Portanto bora lá vamos jogar aqui contra os Rebels Porque estamos nesta semana Por isso bora lá arrancar vamos jogar contra os Rebels Pá quase consigo ganhar os Rebels Vocês foram muito top players E merda eu estou aí um bocado destreinado E aí folha completamente E aí folha completamente E aí 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 golpe toma lá dentro vamos ser campeões Não, 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 por ai não. Não Matinas, não mato. Foda-se. Não te conseguias marcar, Matinas, agora não marcas nada porquê. A sério, como é que tu falhaste esta merda? Esta merda aqui, estou-me a estar a brincar com isto. Oh, Jesus. Estou tão navo, meu Deus. Sou tão navo, meu. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Nossa, pá. Nossa, não. Como é que eu sou um canhar assim, mano? Não Matinas, foda-se. Oh, é sério, meu. Oh, é sério, meu. A gente não está querendo nada mais, meu. O que é que se passa hoje, meu? Mano, concentra-te. Mano, concentra-te, meu. Sou um Phoenix. Sou um Madinas. Estás mesmo todo fudido, mano. 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 Tu não consexas ganhar contra estes gajos, mano. Tu não estás a brincar com isto? Não, 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 não. Eu sou mesmo um Boto das Gajas esta merda, mano. Sinceramente Foda-se Falta um minuto mano Acho que o cabrão está-me a ganhar mano Falei o merda do bosto mano O que é isto? Penha uma merda de um bosto Foda-se Foda-se Aleluia Fonix Jesus Toma lá meu Vai pescar Foda-se Ai assim não Assim não Assim não Matei assim não Mano Isso Bem Bem Ganhamos eles GG meu Foda-se Zest Foi um jogo complicado meu Foi um jogo complicado meu Que jogo meu Que jogo meu Bem pessoal vamos então para o último joguinho ok? Deixa-me ver como é que isto ficou Agora estamos em primeiro Os rovers ganharam 4-3 Os dragons 2-1 Os Pioneer 5-4 E os Express 4-3 Mas para a última jornada ok pessoal é aqui que nos Digamos vamos ver se somos campeões ou não ok? Ai mas este jogo meu este último jogo deu-me um bocado da cabeça mano É Música Mais um lugar de uma quincada assim E aí, Matines! Queres fazer bonitos, pois olha... Os bonitos já encaro, pá! Os bonitos já encaro, Matines! Aí, é sério que tu vais... Vais perder o campeonato na reta final, meu? Estás a brincar ou quê? É sério que eu estou a fazer esta merda, mano? Mas o que é isto, pá? Mas tu acorda para a vida, meu! Pô, Onyx! É, gaste isto a merda do buço todo, meu! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Vai afinar a tua baliza e tu aqui a dormir na baliza... Vamos, Fonix! Grande jogada, grande jogada! Olhem para isto, olhem para isto, meu! Olhem bem para isto, meu! Comecei cá atrás, meu! Mas isto está muito franquinhoso, meu! O que é que se passa? Foda-se! Foda-se! Defendi-me uma bola... Passaste muito! Está dentro, Fonix! Estes tempos! Estes tempos! Está dentro, Fonix! Estes tempos! Também! Estes tempos! Estes tempos! Eu hoje não estou a acertar na merda das bolas, não sei o que é que está a porra de acontecer, mas não estou a acertar na porra das bolas, meu. PONIX! Pão, pão, não. Minuto e cinquenta e nove. Isto vai ser gol. Eu disse que isto ia ser gol. Pronto, só para não estar mais em paro. Rei do bote, pá. Calma, calma, calma. Outro golo. Não é, meu. Eu estou a falhar boi agora, meu. De onde serão cinco grandes cabazadas, meu. Só este corte, sim, meu. Ei, o que é isto, pá? Isto agora já vale tudo, agora, hein? Deve valer tudo agora. Ah, estou a lixar, pá. Não, vale tudo agora. Agora é aqui. O que é isto? Pô, nem se atropela, meu cara. Atropela, atropela. Lá dentro. Foda-se. Ah, ele defendeu, mano. Que é isto, mano? Que é isto, mano? Que é a grande tática, mano? Olha-me para isto, mano. Jesus. Que tática. Malandro. Vamos lá dentro. Vai buscar. Matinas voltou à carga. Isto é só um aquecimento. Isto é só um aquecimento. Isto é só um aquecimento. Agora tu vais ver como é que elas te mordem, pá. Ai. Ai, Jesus. Deixa eu acertar-se na merda. Olha, tomam lá um dinheirinho. Oh, meu. Vai que vais passar a bola para mim. Estou a bola tudo mais para a porra. Vou já. Ai. Passou por mim. O bolo dele. GG. Somos campeões. Vai buscar. Foguete Chocotix. Sequência de vitórias. É isso mesmo. GG. GG. Toma uma laguita. Vai vai campeões. 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 Nós somos campeões. Oh. O que é isto? Uma semana. Décima semana. Mamutes ganharam 5-4 aos Bombers. E os Monarchs ganharam 4-3 aos Pioneers. O que é isto? Agora os Rebels contra os Mamutes. E eu contra os Monarchs. O que é isto? A sério? Nós não somos campeões? What the fuck? Olha. Nós não somos campeões. What the fuck? Está-se bem. Pronto. Bem só. Já sabem. Próximo videozinho. Vamos aqui jogar isto. Não sei o que é isto. Será que a gente já era campeão neste jogo? Neste vídeo. Mas pronto. Pelas vezes não somos. Mas pronto. Sem stress. Bem. Fica por aqui. Espero que tenham gostado. Um abraço para todos. Tchau. Tchau.